Música Quando a gente ouve falar de minoridade franciscana, ordem dos frades menores, irmãos e irmãs menores, o que é a minoridade? Minoridade é a renúncia do status. Renúncia do poder de quem tem, do poder de quem pode, do poder de quem sabe. Minoridade não é estar apegado, por exemplo, a cargos de mando, mas viver uma vida de serviço. A minoridade é fazer-se nada, para que o tudo do outro transpareça. Sabe, a minoridade está naquele jeito de João Batista dizendo, é preciso que eu diminua para que ele cresça. A minoridade, ela desaparece para que transpareça um grande amor. A minoridade vive, sabe, no subsolo do humus, da humildade, e ela transparece na simplicidade. A simplicidade é a transparência do humilde. De modo que a minoridade é um valor naturalmente franciscano, necessário, porque está em oposição à ostentação. Hoje se fala muito em ostentação. E a minoridade é a renúncia realmente do poder de quem tem demais, e não deixa nada para os outros. Sabe demais e não escuta a verdade do outro. E a minoridade é ser irmão, ser irmã, paz e bem.